E por que ele é escrito vinho, então? Bom, aí é o seguinte, naquela época, não é que tá errado, é porque é igual em português, manga, pode ser tanto manga de camisa como manga de chupar, mas a palavra é a mesma. Em inglês você tem duas palavras diferentes, você tem mango e sleeve. Então, se eu estiver pensando em inglês, você fala assim, mas vem cá, mas se ele tá falando de roupa, por que que usou mango, né, e não sleeve? É porque em português a gente tem uma só palavra para as duas coisas. Em grego, a palavra para vinho, você tem algumas palavras, mas uma das principais é a palavra oinos, que significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Em hebraico, yain, que também significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Há crianças, por exemplo, no livro de Isaías, falam o seguinte, e vocês darão vinho aos recém-nascidos. E oinos em grego, mas vai dar vinho de verdade para as crianças? Não.